Cinema, em fase de acabamento, que muito contribuirá para o progresso da cidade. Para mostrar a puxância de suas verdes e terras, e com grande abundância inundam suas marcas, e uma infinidade de outras madeiras de leite, Paraíso do Norte tem em pleno funcionamento 22 terrarias, sendo duas da firma Leôncio de Oliveira Cunha, muito bem montada para sofrer todas as necessidades do lugar, assim como outras em construção. Dessa maneira, em um futuro bem próximo, e contando com essas boas indústrias madeireiras, Paraíso do Norte se tornará bem maior, industrial e comercialmente, e suorra. Pessoas que a Aor habitam em casa, orgulharão de serem moradores de tão sabio, ameno e próspero lugar. Correspondendo a 210 cavalos elétricos que movimentam essa grande serraria, que possuem todas as máquinas especiais necessárias à industrialização da magra da madeira, oferecendo como sejam vertical, horizontal, plana, circular, francesa, terra de fita e outras. Assim, muda madeira diária para se procurar as construções de casas na próspera e bela cidade, Paraíso do Norte. Caminhos, vamos a Paraíso do Norte festejar seu segundo aniversário. Amém. Amém. Amém.